Realmente, não é? Mas não posso Claro que tens de pagar Mas pode comprar a mesma coisa É o mesmo, Bernardo Pode comprar a mesma coisa Mesmo que isso há tudo tempo Mesmo que... Raio... É tudo o mesmo preço, não há nenhum site Tu pagas mais Sim, por exemplo Só nem se quiser comprar a mesma coisa Não é? 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 Não sei, acho que não Você tem que ter cuidado Se passarem isso Tem que ter cuidado Isso é o mesmo que eu estou a dizer Tenho 30 MB de download Acho que eu... Eu tenho 30 MB de download O quê? Eu tenho 30 MB de download Nada a ver Nada a ver Sem velocidade Eu tenho 30 MB de download Eu tenho 30 MB de download Se os downloads são ilimitados Ou se são ilimitados Se forem ilimitados Se forem ilimitados, o que acontece? Se passares o número depois vais ter que pagar mais E se forem ilimitados? É ilimitados Podes fazer os downloads se tu quiseres sem pagar mais Eu tenho 30 MB de download Já tenho 30 MB de download Eu tenho 30 MB de download Eu tenho 30 MB de download Eu tenho o meu amigo Só tenho 30 MB de download Potes fazer os downloads Eu tenho que instalar o programa, ou seja? Bom, é de escalar o vídeo aqui, é uma coisa grácea. Não, eu tenho que ir para o programa aqui. Ok, estou pronto, agora vai cinco pontas e tudo o que a gente tem que instalar. Eu faço as portuguesas. E aí, meu, isto não enche nada, barra! Ai, Jesus! Daniel, o teu fórmula Gran Turismo vai estar em mal estado, não é? O fórmula, cara. Não, 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 não. O fórmula, não, não, não. Queres que eu depoer o link do Left 4 Dead agora? Está em, está em, está em, está a transferir ainda, está em 80% Oi, Duarte, tu fazes qual? Faz o do... 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 Qual é que tu fazes? Até as pontas vão te cima. Tem que ficar, é dez voltas. Ah, caralho. Tem, mas mais fria. Ficamos imitando-se. Estás aqui, irmão? Não me deseja ainda, tipo... Eu tive que sair de casa, tive que comprar roupa, cara. Então, pá, sem roupa, não... Tu faz cola, se não é tudo. É, eu saio. Faz cola ou sua volta, velho? Não, não. Quando você tenta apanhar o palmo lá, vai poder... Já uma vez está a apanhar o palmo lá e começar a me apanhar o palmo lá, sempre deve ter que desculpear o lado. Como acontece? Não, porque eu devo desculpear. A minha acontece é tipo, depois começa a fazer a curva e eu acho que faz a curva e estou ficando em frente. Eu vou te contra ele. Eu sei como dar, faço 39 segundos. E... pronto. 40, diga por 40. Eu faço 39. Sem como dar. Sem como dar. Ah, não sei sem como dar, eu não sei o que faço. Faço 40 sem como dar. Não sei nem assim, não sei. Ei, eu tenho tempo. Você não me deixe de fazer. Eu sei o que quero que você deve fazer. Não me disse.. Já escreveu original. É um clichê diferente. Já não me deixe de fazer. Não sei se faz. Não sei se.. Não sei se faz. Está bem? Acho que vou evoluir agora para 27 Já não é preciso mudar o áudio, Daniel Agora é 28 Já Enquanto ela está Oi, você não está ou não está? Não está em ninguém ou não? Não está em tudo ao mesmo tempo ou não? Eu não sei Não sei agora, eu não vou ficar Imagina tudo que você está aí Estou indo cada seis minutos, sete minutos. Cada possível. Quero achar. Não sei. Vou parar para comer. É algo. Acho que até o que eu pegue o ator. Estou indo até o jogo. Estou indo até o lado. Estou indo. Estou indo. Estou indo. O moleque é que você fez? E tudo tem que ter a existência do X1? Arrasta-me para mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.